Falar agora do outubro rosa, ah, é o mês da conscientização do câncer de mama, isso mesmo. E para ter uma doença tão difícil e que atinge tantas mulheres, há quem vem para confortar e aumentar a autoestima. Esse é o Instituto Renovar. E quem vai mostrar agora essa linda iniciativa é Angélica Varaschini junto com Ramon Kaminski. Uma gaúcha e um carioca. O casal Gisele e Augusto, casados há 12 anos, transformaram o seu amor em uma missão do bem. Ela, cosmetóloga, e ele, um psicanalista, que uniram suas profissões para ajudar pacientes em tratamento de câncer de mama, aumentando a autoestima e reconstruindo vidas com amor. Assim, nasceu o Instituto Reconstruir. O Instituto Reconstruir, ele nasce como um projeto, né? Mais ou menos 12 anos atrás, com a ideia de, através do meu trabalho, poder ajudar as pessoas de alguma maneira. E quando eu me especializei na área da micropigmentação, eu vi ali a ferramenta ideal para fazer isso. O tratamento do câncer não é tão simples. Com a rádio e a quimioterapia, os cabelos caem. E pelos, como o da sobrancelha, deixam de existir. Pegar o espelho e se olhar e se ver tão diferente não é nada fácil. Mas aí vem o Instituto Reconstruir, que ajuda a melhorar a autoestima das mulheres e a reconstruir a vida. Eu comecei fazendo na mama, abri a possibilidade de atender também outros pacientes que estavam passando por outros tipos de câncer. Não só o de mama, mas qualquer tipo de câncer. E com isso elas perdem os pelos, a sobrancelha, enfim. E aí entra a sobrancelha também dentro desse trabalho oferecido. A Shirley teve câncer de mama em 2017. No ano seguinte, em pleno tratamento, conheceu o Instituto Reconstruir, que até hoje, mesmo curada, tem uma grande importância na sua vida. Levanta a autoestima da gente, né? A gente se sente melhor. O Instituto é assim, ó, é tudo de bom, sabe? Eu falo para as gurias, aproveite. Porque a gente vê o brilho nos olhos deles quando eles promovem passeios, né? Eles conseguem coisas assim que até Deus duvida, né? E tudo que eu fiz de benefícios, que me fez bem, eu procuro passar para elas. O Instituto vai muito além de elevar a autoestima das mulheres. Mas sim, trabalha de forma a auxiliar a família dos pacientes, que tem um papel importantíssimo durante o tratamento da doença. Quando o diagnóstico vem, ele é aquele peso a mais. E aí lidar com isso fica um pouco mais difícil, principalmente quando a gente não tem apoio familiar. Então, a minha participação, principalmente dentro do projeto, foi trazer esse apoio psicoemocional para o paciente ou para a paciente, e principalmente também para o familiar. Porque influencia, assim como o paciente influencia no familiar na questão dele, o familiar também influencia da maneira de como ele responde às dificuldades do diagnóstico do paciente, desse familiar dele. É trazer esse despertar, né? É trazer essa reconstrução. Porque o diagnóstico traz uma parada na vida. A pessoa fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Parou aqui a minha vida? Não, a vida não parou. A vida vai continuar a despeito, inclusive, dela mesma. Costumo dizer para os meus pacientes, faz assim, ó. Leve o seu corpo para fazer químio. Enquanto você, fique bem. O Instituto atende em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, onde nasceu o projeto. São mais de 90 pessoas que encontraram o conforto e o acolhimento que precisavam. Nós oferecemos também uma assistência jurídica, né? Porque a gente sabe que muitas são as dificuldades dentro do diagnóstico. Temos o apoio de assistente social, nutricionista e vários voluntários que estão junto aí para oferecer um acolhimento de uma maneira carinhosa, né? A gente poder tratar as pessoas com mais carinho, despertar elas também para elas poderem praticar isso com outras pessoas também é um dos nossos objetivos dentro do Reconstruir. O Instituto é um projeto sem fins lucrativos. Hoje, o Reconstruir se mantém de doações e de rifas e vendas de camisetas. Para entrar em contato com o Instituto, seja para receber atendimento ou saber como ajudar, é só entrar em contato pelo telefone 489-9206-9934 ou pelo Instagram, arroba Reconstruir Instituto. Parabéns pelo projeto sensacional. Fica aí a conscientização e uma dica para você também. Tudo tem jeito, pode ter certeza.